Nos três dias de escuridão, tendes chorado como crianças com medo da noite. Moisés disse que o sol sairia três dias depois e foi verdade. Oh, magnífico, libertai o povo dele. Oh, todo o Egito será destruído das cataratas até o mar. Meu pai libertará os escravos. Podeis cobrar taxas de gado morto e safras perdidas? É o pavor que governa o Egito. Ou sou eu? Não tememos exército algum, mas venceremos pragas com armas. Não existe vergonha nisso mesmo, árvore mais forte se curva. Não é o faraó que se rende a esse escravo. Mas seus conselheiros. Segundo o vosso desejo, mandei chamar Moisés. Serás bendito para o povo, oh rei dos reis. Então deverá o mundo curvar-se ante um trono vazio? Vazio? Um faraó põe-se contra o próprio filho? Se libertares os hebreus, quem construirá suas cidades? Disseste a Moisés para fazer tijolos sem palha. Agora ele te diz para fazeres cidades sem tijolos. Quem é o escravo e quem é o faraó? Ouves risos, Ramsés? Sim, é o riso dos reis. Na Babilônia, em Canaã, em Troia. Eles riem por que o Egito se rende ao deus dos escravos. Trazei-me o hebreu. Vá para o jardim. Não é bom para o filho do faraó ver o pai humilhado pelo filho de um escravo. Meu filho, fica a meu lado. Os dias de escuridão fizeram com que visse a luz, Ramsés. Libertarás o meu povo agora? Oh, grandioso, permiti que o escriba leia. Dá-me o escrito. Sublime, faraó, não podes resistir ao poder do deus dele. Eu não conheço o deus dele. E não libertarei o seu povo. Está arriscando demais. Até quando te recusarás a render-te diante de Deus? Se nos trouxeres mais uma praga, não será o teu deus, mas eu que transformarei o nilo em sangue. Como o pai do teu pai ensanguentou as ruas de Gózen com sangue de nossos filhos varões, se houver uma outra praga no Egito, Deus a mandará por tua palavra. E tão grande será o clamor por toda a terra, que logo libertarás o meu povo. Não venhas mais a mim, Moisés, pois se voltares a ver o meu rosto, nesse dia morrerás. Assim está escrito. Pois darei a esse filho de escravos e a seu deus uma resposta que o mundo não esquecerá. Comandante da hoste, manda vir os carros de Tafnis. Haverá uma nova praga, mas ela cairá sobre os escravos de Gózen. Correrão todos os seus primogênitos. Começando pelo filho de Moisés.